Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um rolê sensacional de Spyro, Year of the Dragon Não, não é aqui, aqui já tá tudo completo, lindinho, bonitinho A fase que eu tenho que ir é aquela do Egito E tipo, basicamente é ela, além disso também deve ter mais uma fase da libélula por aqui perto pra fazer também Tá, isso aqui já é coisa que eu já fiz, de um ovo que eu peguei há muito tempo atrás Vamos nesse Arbol Speed Run, que eu vou procurar, já tô aqui na cara mesmo, já vou procurar o Hunter, que ele tá aqui perto E tem esse ovo, esse terceiro ovo desse lugar Ah não, eu fiz tudo aqui, eu fiz tudo aqui sim, tá certo Tá, vamos procurar esse rapaz, esse querido tigrinho Será que tem mais de um farol? Não, é nesse farol mesmo Eu tinha visto um tempo atrás que ele ficava dentro de um farol Ué, eu tô correndo? Ah, eu tô seguindo Essa parada e eu tenho que tipo Ah tá Tem que sempre passar dentro desse peido verde Não sei por quanto tempo Mas tem Hunter mostrando que ser dragão não é tão difícil Opa Ah meu Deus Caceta Tá, consegui Ok Cara, é muito estranho conseguir essas coisas assim de primeira Mas consegui, glória a Deus Mas enfim, o que eu tenho que fazer A outra coisa que eu tenho que fazer Eu tenho que sair dessa fase, né, obviamente E na fase É a única fase que tá faltando gemas, né Porque antes de Quando eu fiz a primeira vez aqui Eu concluí bastante coisa A única coisa que ficou faltando Foi que eu não tava conseguindo muito bem É, destruir os... Ué, opa Isso aqui parece segredo, hein O que que é isso? O que que tá vendo aqui? Tô preso? Ah, será que eu já peguei isso aqui? E eu não lembrava disso? Tá bom É uma possibilidade Ah tá, é aqui mesmo Que essa fase aqui O que acontece Tem não apenas os golems Mas também tem os sarcófagos Que eu decido destruir E tipo Só que pra destruir os sarcófagos Eu preciso dos golems Tá, não é pra essa área que eu tenho que ir não Eu tenho que ir pra segunda área Tem que conseguir engolir isso, né, cara Na real Joga aí Opa, consegui Desgraçado Tá bom Aí Gema de 10 Só que tipo É isso pela fase inteira Que eu vou ter que tá fazendo Ai Só que sem Ir de cara no negócio Ai Meu Deus Eu tô já Sem vida Não tinha lugar que tinha vida aqui perto? A fase tá Porra Absurdo Eu não sei se dá pra pegar de novo Quando vem aqui Dá sim Manda o papo Ai meu Deus Tinha mais de um Ok O que eu tenho que fazer Sai de perto? Sai de perto Ai caramba Tá bom Ah merda Tá, vou ver se eu consigo Joga pra mim Aí agora eu consigo comer Come Tá, então dá pra comer ele Até o momento que ele tá De outra cor Ele Estando vermelho Dá pra comer Na moral Tá bom Bom saber disso Mais um gigante destruído Agora tem que usar ele ali Pra destruir vários outros Só que esse aqui Eu acho que eu já tinha destruído Mas de um jeito diferente Eu tinha feito ele jogar O negócio meio que perto Pô caramba Ok Tudo tranquilo Joga aí Joga aí Valeu É, agora vocês não podem reviver Toma Pera aí Eu acho que eu vi Ah não Tá Nossa, eu vi muito errado Pra mim era uma gema É uma gema Qual era a cor? Roxa? Isso, a gema roxa Que dá Que dá 25 pontos Pra mim era uma delas Tá, eu não vou matar aquele Não, eu acho que eu posso matar ele sim Joga aí Joga aí Opa É É, destruir esses caras Não é uma parada Tão simples Ai Ai Ok Ok Consegui pegar Um negócio desse Então Significa que eu posso Quebrar isso aqui Eu vou matar logo Esses cachorrão Antes que eles me atrapalhem Pega É É Não foi longe De suficiente Tem que estar Meio que perto Da mira dele Ai Leveu um tempo Mas pelo menos Ele morreu Eu não tinha matado Esse bicho aqui Tá bom Opa Bom Já estou com a próxima Munição Ai Ué É 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 Tá Eu estava Estava ficando Preocupado Achando que eu Tinha matado O último Golem E agora Não poderia Mais Destruir Isso aqui Ah Pera Será que tem Mais Golem Não 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 Caceta Eu vou morrer Muito aqui Eu tinha esquecido De fazer A maneira Mais fácil Que é A maneira De dar Start E ver Quantas faltam Lembrando Que cada um Desses golem Dá Uma Pedra Dourada Ou seja A de Dez gemas Que aí Assim que eu pegar O negócio dele Eu já estou pronto Para cuspir Na cara dele E agora Eu estou com O máximo Finalmente Fase Completa Agora Posso sair Aqui Tranquilo Com muita Felicidade No meu Coração Só que Também tem Essa parada Aqui De Egg for sale Que tipo Não sei Onde é que está Não faço Não faço ideia De onde é que está Mas Existe a possibilidade De eu ter que Vencer A chefona Antes de fazer Qualquer coisa Então acho É isso que eu vou fazer Agora No próximo episódio Esse episódio Vai ser curtinho Porque não tem mais O que fazer Agora O jogo Já está Quase completo Faltam Faltam Pouquíssimas Coisas Se for Olhar Aqui Pelo Lugar Tipo Ah Estou Em Egg Não 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 sei Se esse Ovo É o ovo Que está lá Mas Esse ovo Aí Tipo O que está Aparecendo Embaixo Está muito Doideira Porque Está dizendo Que tem 5 Mas Ter 6 É Muito Louco Aí Depois Depois Do boys Vou Estar fazendo Essa Sparks Worlds Que são Os mundos Do Spark O jogo Vai estar Em 98% Falta Pouquíssima Coisa Para ele Ficar Concluído Então Até o próximo Episódio É Nóis Pouquíssima